Almita Sibila, a santinha popular que foi assassinada e canibalizada e a primeira que eu visito fora do Brasil. A noiva assassinada pelo noivo que vira santinha popular aqui na Argentina. Os irmãozinhos que foram afogados e viraram santinhos populares. Hoje eu vim mostrar pra vocês três histórias de santinhos populares do cemitério El Salvador em San Salvador de Rujuy, na Argentina. Antes de tudo, já dá uma olhada na imponência da entrada desse cemitério. Logo que a gente entra, à esquerda, tem um lugar pra orar pelos defuntos. Mas sem mais enrolação, bora pras histórias. Esse é o túmulo da Visita Sion Sibila, no cemitério El Salvador, na cidade de San Salvador de Rujuy, aqui na Argentina. A Visita Sion nasceu aqui nessa cidade e dizem que ela era uma linda jovem de pele morena. Não tem muita informação sobre ela na internet, mas a gente encontra que ela se casou duas vezes. A primeira vez, aos 22 anos, acabou se separando porque o relacionamento era abusivo. Depois se casa de novo, mas o marido era violento, então ela se separa e acaba voltando a morar na casa dos pais. Eu também encontrei, em alguns lugares, que ela tem uma filha, teria uma filha chamada Dolores. Mas esse registro não é oficial e no atestado de óbito também não menciona nenhum filho. Um dia, a Visita Sion estava andando a cavalo na rua. Ela tinha saído pra fazer compras e outros afazeres. E ela acaba encontrando um homem chamado Leonardo Condori. Depois, acabou por se descobrir que esse Leonardo já tinha antecedentes criminais. O Leonardo oferece dinheiro pra ela em troca de sexo e ela recusa. Então, ele pendura ela no cavalo e vai embora. Ele acaba arrastando a Visita Sion por um tempo e, quando ela já está bem debilitada, ele abusa dela e, depois, acaba com a sua vida. O que aconteceu depois é contado por mais de uma versão. Alguns dizem que ele tentou cavar uma cova rasa pra esconder o corpo. Outros dizem que ele só abandonou o corpo. Mas a história mais contada pela população e o relato mais aceito é de que ele levou a Visita Sion, o corpo da Visita Sion, pra casa dele. E acabou canibalizando ela, consumindo o corpo durante vários dias, até que, depois, quando iniciaram as buscas, no final das contas, acharam o cadáver da Visita Sion parcialmente canibalizado na casa do Leonardo. Por causa da violência sofrida por Sibila, semelhante ao que acontece no Brasil, ela acabou virando santinha popular. Alguns consideram o dela o primeiro feminicídio acontecido nessa região aqui da Argentina. E aí, dizem que ela é a protetora das mulheres do campo. Então, a maioria das pessoas que vêm aqui pedir graças são mulheres. Até dizem que ela não atende graças pedidas por homens. Tem, inclusive, várias tentativas de beatificação da Visita Sion perante a Igreja Católica. O mais louco dessa história é que eu achei o atestado de óbito da Visita Sion na internet. Eu achei que eu não ia conseguir encontrar, porque eu tô acostumada a procurar esses atestados só no Brasil, mas eu encontrei. E no atestado, a gente lê um relato do irmão dela. Foi encontrado o cadáver de minha irmã, Visita Sion Sibila, falecida em decorrência de feridas graves. Eu achei muito incrível encontrar esse atestado, apesar da tristeza da história, porque no início eu tava achando que era tudo uma lenda. Mas o atestado prova que realmente o que aconteceu, aconteceu. O Leonardo foi preso e condenado à morte, mas posteriormente a pena foi revertida à prisão perpétua. Ainda assim, anos depois, ele foi solto e dizem que ele morreu no anonimato e na pobreza na cidade de Buenos Aires. Eu nunca tinha visto, é a primeira vez que eu vejo vários ex-votos, que são as partezinhas do corpo. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre os ex-votos, mas é a primeira vez que eu vejo num túmulo de santinho popular. E é muito interessante, é bem diferente dos túmulos de santinho popular que a gente encontra no Brasil. Pezinho, pulmão, fígado, rim. E aqui nesse cemitério tem mais duas histórias de santinhos populares que eu vou contar pra vocês. Bora? Esse, atrás de mim, é o visitadíssimo túmulo de Silvia Angélica Tegerida, mais conhecida como A Noiva. Não se tem muitas informações acerca da vida da Silvia na internet. O que se conta é que ela estava por se casar. Eu achei que essa história se passava nos anos 40, mas aqui no túmulo a gente tem como data da morte 71. Então fica essa discrepância na história. Enfim, ela estava pra se casar com um homem que a gente também não tem informações sobre o nome. E aí dizem que a família dela toda estava vindo aqui pra São Salvador pra atender, né, pra ir ao casamento. E a família dela morava em locais diferentes da Argentina. Então o pessoal estava vindo de longe pra cá. Aí, na semana do casamento, alguém avisa o noivo dela que ela estava junto com outro homem lá num determinado local. O noivo fica enfurecido previamente, vai até o local onde disse que estava a Silvia e realmente ela estava lá com outro homem. Tomado de raiva, ele tira a vida dela degolando. E realmente, a gente consegue perceber mais ou menos isso pelo atestado de óbito. Nele consta como causa da morte ferida, alguma coisa que eu não consegui ler, hemorragia aguda. Então se alguém conseguir ler o que está escrito depois de ferida, comenta aqui. Bom, depois da morte trágica da Silvia, o noivo veio a saber que aquele homem com quem ela estava, era, na verdade, um primo, que morava longe e tinha vindo pra ir ao casamento. Tendo a morte sido tão violenta, ela acaba virando santinha popular. E muitas pessoas, especialmente noivas, vêm aqui no jazigo dela pedir graças e pedir bênçãos. Dizem, inclusive, que ela foi enterrada com o vestido de noiva que era pra usar no dia. Algumas pessoas dizem que, durante a noite, vem uma figura vestida de noiva vagando aqui por essa área do cemitério. E dizem que é a Silvia procurando pelo noivo, porque contam que ele também está sepultado aqui, mas que ninguém sabe exatamente onde. Dizem que depois que ele fez isso, ele se sentiu arrependido e acabou tirando a própria vida. Essa das três histórias de santinhos populares aqui de San Salvador de Rujuy, na Argentina, é a que eu encontrei menos informações. Esse túmulo aqui, dos irmãozinhos Gonzales, é um local de peregrinação especialmente por estudantes que, por algum motivo, vêm pedir ajuda para os irmãozinhos para irem bem nos estudos. Eu achei muito pouco sobre os irmãozinhos. O que consta é que eles eram maltratados pelo pai ou pelo padrasto. Não tem unanimidade nessa informação. E aí, para se protegerem dessas agressões, eles estavam sempre, sempre juntos. E o pai ou padrasto começou a desconfiar de uma relação incestuosa. Imagina, só que eles eram crianças. Isso levou à fúria do pai ou padrasto que veio a matar os irmãos afogados. Um tinha dez e o outro treze anos. Desde esse momento, eles começaram a ser considerados santinhos populares, como é normal que se aconteça, às vezes, em mortes violentas. O jazigo aqui no cemitério El Salvador só existe porque vizinhos e amigos dos irmãozinhos resolveram construir essa capelinha para poder dar um enterro digno para eles. Aqui dentro a gente consegue ver, tem bastante flores, lugar para acender velas. E aí tem algumas plaquinhas de agradecimento, pedidos. E aqui fora, na lateral, tem mais algumas. Eu só não consegui entender a relação onde que se transformou um local de peregrinação para estudantes. Eu acho que talvez por eles serem novinhos, não tenho certeza, mas enfim. Ah, uma coisa interessante que eu não falei em nenhum é que nas plaquinhas diz Almita, né? Diz Almita, Gonzales aqui lá dizia Almita, Sibila. Almita é almazinha, né? Alminha. E aí é tipo que nem a gente fala santinho popular, eles falam Almita. Lietisgue. Me contem aqui nos comentários se é que é possível dizer isso sobre histórias tão tristes, qual foi a favorita de vocês? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.